Um desentendimento seguido de agressões e uma boate terminou com um homem de 47 anos preso em Nova Mutum. O dono da boate teria acionado a polícia militar, relatando que um cliente havia consumido R$ 1.200 em bebidas. E ao ser informado do valor, se alterou e acusou o dono do estabelecimento de estar lhe roubando. Revoltado, o homem de 47 anos começou a quebrar garrafas e ainda partiu para cima do proprietário. Alguns clientes que estavam no local tentaram segurar o suspeito, mas não deu certo. O homem deu uma mordida no peito de um dos clientes. Com a chegada da polícia militar, o homem foi contido e ouvido. Ele disse que teria acertado a dívida inicialmente de R$ 750,00. Foi ao banheiro e, quando retornou, foi informado que ainda teria que pagar o restante da conta, no valor de R$ 1.200,00. Foi aí que teria começado a confusão. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Judiciária Civil em Nova Mutum para os esclarecimentos.